놀� SCREEN TUR allá TUR allá Y AY FUNS AY AUUAY caiu caiu Aiu Aiu Aiu, duim duim Tchau, tchau. Caiu e doeu Ah, eu desequilibrei, mas o lugar é isso mesmo Você tá, quer ser protetor Ah, eu desequilibrei Ah, eu desequilibrei Ah, eu desequilibrei Ah, eu desequilibrei De uma roda Ah, eu desequilibrei De uma roda